E aí baixista, beleza? Hoje o nosso assunto é acordes com sétima, com shapes variados. O acorde com sétima, também conhecido como acorde maior com sétima menor, são acordes dominantes. No campo harmônico maior, ele é o quinto acorde, no caso de um campo de dó, ele seria o sol, o sol 7. Então, ele soa dessa forma. É um acorde muito usado também no blues, no baião. No blues. Bom, o acorde com sétima, nesse caso também, como eu sempre digo no contrabaixo, é legal você escolher as melhores notas. Nesse caso, poderíamos, pensando no shape aqui, em corda lá, ré e sol, tocar a tônica, a terça maior e a sétima menor. Então, são as três notas mais importantes que você vai usar para montar o seu acorde maior com sétima menor, né? Ou acorde 7. Dó, mi, si bemol, que é a sétima menor. Você vê que é um acorde bem interessante, dá para fazer uma onda no groove. Quando pintar um acorde 7, se você mandar um 7, é muito bacana, mandar o shape de acorde 7. Bom, você poderia, nesse acorde, a gente não vai conseguir desdobrar em muitas opções, por quê? O que vai acontecer é inverter as notas. As três notas, elas são importantes para caracterizar o acorde dominante. Então, se você tirar uma terça ou tirar a própria sétima, você já vai mudar de acorde. Então, nesse caso, é legal você sempre manter as três notas. Tônica, terça maior e sétima menor. Eu vou fazer um shape agora usando a corda mi como ponto de partida. Então, eu vou pegar aqui a nota sol. Vamos fazer um sol 7 agora. A nota sol. Vou tocar a sétima menor, que é o fá aqui embaixo. E a terça maior lá embaixo, que é o si. Fá 7 Mi 7 Ré 7 Mi bem 7 Uma brincadeira que eu faço que dá sempre certo é você brincar com a quarta e a terça aqui embaixo. Observe que eu vou para a quarta e já volto para a terça para caracterizar o acorde dominante. Se colocássemos a quarta aqui, estaríamos falando de um acorde sus, que eu vou falar em um outro vídeo. Ok? Então, podemos usar a quarta aqui só para dar aquele colorido a mais. Então, comece a praticar esse acorde. Você pode começar a juntar os acordes que eu estou ensinando para você nesses episódios. Eu falei do Dó 7+, do acorde 7+, depois eu falei no outro episódio do acorde menor com sétima. E agora eu estou falando de um acorde 7 dominante. Você já consegue fazer aí um 2, 5, 1 tranquilamente pelo braço todo em qualquer tom. Então, comece a dominar primeiramente esses acordes separadamente, depois você começa a juntar. Poderia fazer aqui um Ré menor, um Sol 7, que nós aprendemos hoje. Então... Ou poderia colocar o Dó no final. Você poderia brincar com isso à vontade. Legal? Espero que você se dê bem com esses acordes. Se tiver alguma dúvida, coloca abaixo no comentário, que eu te ajudo rapidinho. Também pode me chamar no WhatsApp, que eu estou quase sempre disponível. Só na hora que eu estou dormindo, que eu não atendo. Ok? Até mais!